Queridos nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui é o Ogro, e saiu o trailer de anúncio da próxima expansão, a primeira do Ano do Dragão, é a Ascensão das Sombras, e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a partir de agora. Bigodon, Kobolds, Kabooms. Olá e bem-vindos, eu sou Dave Kozak. O Ano do Dragão está quase nos perto. Hoje, começamos uma jornada de ano que nos levará a profundidade no escuridão da escuridão. Seja conosco, Forna Adventure, em três partes. Uma trilogia de Hearthstone, que nos levará de cidades voando para as mortes antigos. Quer dizer que vai ser... O Ano do Dragão vai ter uma história contada em três partes. Todo mundo aqui. Deixa que eu vou explicar. Os mocinhos vivem entrando no nosso caminho. Ah, mas isso dá pra mudar. Musiquinhos. Esses mortais intrometidos que atrapalharam todos esses anos vão finalmente se lascar. Eu tenho um plano maligno pra entrar com mão de ferro na briga. Aí podermos perfazer todo o nosso sonho de poder e ainda criar muita intriga. Morriga! Como é? Tá... Vou tentar explicar de novo. A casa já caiu... Acabou? Sim... Mas juntos vamos... Pegar vela adulto? Não, pense grande! Já vi o que tu quer fazer. Vamos nos juntar Pra poder destroçar Então, que tal um plano Pra provocar autácia e ambição Vamos roubar Dalaran e tudo que tem lá Essa é a Liga Do Mal Roubar Dalaran e tudo que tem lá Divertido Com esse primeiro capítulo juntos, podemos explorar questões filosóficas O que é a natureza do mal? Quanto de mana custa? É bom contra o hunter? Estas são os enigmas da condição humana que vamos explorar E quem é melhor para explorar esses misterios que o mestre do mal que o mestre do mal Rafa O um O um-timo arch-thief não é o único vilão que vai voltar para o Hearthstone Não é o único que é Para provocar o mal Seu posição de fundador e head of the League of Evil has Legendary benefits In addition to returning villains other cards Harken back to the mechanics of bygone days Madame Lazul Olha a pantufa dele, o Murloc. Você pode estar perguntando o que são os lackeys, quantos são? São mecânicas antigas, cartas que evoluem seguindo turnos e servos. Uma defesa formidável que se encaixa ao capital da mágica, incluindo um novo mecânico. Esse spell druid vai chamar treantes. Mas é o que é chamado de spell twin, quer dizer que pode ser castado duas vezes. Uma vez castada, uma segunda cópia do spell é adiada à sua mão para ser castado imediatamente ou salvado para uma próxima turno. As várias estrelas de Dalaran vão descender... Todo mundo vai ser draftado para qualquer turno, incluindo os mercantes da cidade, como esse jewellery que pode comprar seu herói um turno extra. Caramba, velho, que mecânicas cabulosas. que você viaja no seu lugar. Que eu viaja no seu lugar. Que você viaja no seu lugar. Que você viaja no seu lugar. Número. Pera, 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 pera. Custo 7 que encha a... pera. Ah, se o seu deck estiver vazio Tá, tá, tá Se o seu deck estiver vazio, ok Que medo, NUR Dragão! Dragão! Seu WhatsApp tá tocando aí, queridão, aí em casa Desliga o WhatsApp aí, galera Será que será suficiente Para salvar a sua cidade Da Liga de Obrão? Este é só o primeiro capítulo de uma trilogia Uma história de mágica e mistérios Uma luta épica no meio Epicente da mágica Em Azeroth Quem vai triumvir? Vamos ver onde as cartas Que gostoso, velho Que gostoso Na moral Na moral, na moral, na moral, na moral Ratsune já tava Já tava Ficando Sei lá, velho Moroso Ficando Repetitivo Deck par Deck ímpar Poderes heróicos extremamente Fortes Algumas mecânicas que já estavam Batidas Aquele monte de DK Rekhsar Rekhsar Gul'dan Nossa, velho Tá precisando realmente de uma coisa nova Então Acho que o ano do Mamute Qual que é o ano que vai rotacionar? Vai rotacionar aí Cavaleiros do Tronso de Gelo Cobolts e Catacumbas E também um Goro Vão sair cartas pra caramba Que tão no meta Vai sair rastejante de piche Vai sair grito psíquico Vão sair todos os DKs Cara Os baralhos vão todos ser renovados Agora Não tem jeito As expansões Essas expansões que vão rotacionar Elas eram Desliga o WhatsApp aí, queridos Pô Elas eram tão poderosas Que as expansões que vieram depois Doutor Kabum Boss das Bruxas Praticamente não mudaram nada A exceção da Baku E do Glenn Então tô muito ansioso Pra ver o que vai rolar Faltam aí 15 dias Pra entrar essa expansão Eu tenho alguns gameplays ainda Do finalzinho desse ano Competitivo Pra colocar no canal E depois vai ser Full Ano do Dragão Nós vamos testar Vários decks Interessantíssimos Eu fiquei um tempo Sem postar Hearthstone Justamente porque Sei lá Pra mim tava um pouco maçante Eu não tava me divertindo Tanto com o jogo Só tava pegando Rank 5 E ia fazer outras coisas Mas Na Ascensão das Sombras Eu vou Com certeza jogar bastante Então Se você gosta desse tipo De conteúdo Inscreva-se no canal Deixa o seu like Compartilhe Mostre pros amigos Deixe seu comentário Beijo do Ogro E até a próxima E até a próxima